Agora ouviremos o secretário nacional de Justiça, senhor Beto Vasconcelos. Excelentíssimo senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, amigo e companheiro Pepe Vargas, senhor diretor-geral do Arquivo Nacional, caro amigo também de Jaime Antunes, doutora Rosa Cardoso, conselheira da Comissão Nacional da Verdade e presidente da Comissão Estadual da Verdade do Estado do Rio de Janeiro, doutor Pedro Dallari, conselheiro e coordenador da Comissão Nacional da Verdade, amigo, tutor, meu professor, e Delgarde Ângel, irmã de Stuart e filha de Zuzu Ângel. André Saboia, coordenador da estrutura técnica da Casa Civil para a Organização do Acervo da Comissão Nacional da Verdade, senhoras e senhores, ler a nominata é um momento importante, porque você aquece um pouco a fala. E para mim é muito difícil suceder a todos que aqui falaram antes, anteceder também ao ministro Pepe Vargas e, mais que isso, substituir o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, um grande orador, um amigo e um professor, e por isso as dificuldades das palavras. Mas eu diria para vocês hoje que é um dia extremamente importante. Hoje é um dia importante na consolidação do ciclo de abertura do Estado brasileiro. Um ciclo de abertura democrática que passa pela anistia, passa pelo fim da censura, passa por eleições diretas de quatro presidentes da República, dentre os quais o primeiro operário, a primeira mulher, passa pelo processo de eleição direta, portanto, e também um dia importante para a abertura institucional do Estado, que hoje é um Estado mais transparente, um governo mais transparente, um poder público mais transparente, aberto à sociedade depois de anos e anos de obscurantismo. Vale lembrar várias dessas ações, mas eu destacaria que esse é mais um passo de um processo importante de abertura, democrática de abertura institucional. A lei de acesso à informação, que é irmã na formulação, na tramitação e depois na aprovação da Comissão Nacional da Verdade, foi um elemento fundante desse processo. Um pouco antes, toda a transferência do arquivo referente ao período ditatorial, que se encontrava na Agência Brasileira de Inteligência, o antigo arquivo do SNI, uma transferência que foi simbólica e de fundamental importância para pesquisas de familiares, historiadores e todos os cidadãos brasileiros. Deu o passo primeiro em 2005 para toda a transferência de acervo que ocorreu para o Arquivo Nacional em Brasília e aqui no Rio, coordenado pelo diretor-geral, Jaime Antunes, que à época já era diretor-geral, Vivian, Maria Esperança e toda a equipe do Arquivo Nacional. Portanto, é um dia de fundamental importância no que tange a abertura democrática, a abertura institucional do Brasil. Delgarde, é muito importante lembrar que o Brasil não comporta, não aceita e não permitirá que a intolerância perca a modéstia, que a intolerância perca a vergonha e, sobretudo, que a intolerância perca a memória. É um dia importante também para celebrarmos o reconhecimento, a reparação e a memória de um período atroz da nossa história, de um período negro da nossa história, que começa, dentre outras medidas que o Estado brasileiro fez, com a criação da Comissão sobre mortos e desaparecidos, com a criação e o trabalho da Comissão de Anistia e culmina com o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, a nacional e o trabalho de todas as comissões estaduais e as comissões locais, municipais. que traz à tona, que nos permite lembrar, que nos permite recuperar, que nos permite ter conhecimento da verdade, de tantas histórias que o Estado brasileiro, que um Estado violento, não permitiu a familiares e amigos a despedida daqueles que lutaram, daqueles que tombaram nesse processo. Eu vou ser breve e peço desculpas pela emoção, mas também é um dia importante para mim. Pessoalmente, é um dia importante para mim. Em 2005, no processo de transferência do acervo da BIM para o Arquivo Nacional em Brasília, a então ministra-chefe da Casa Civil, depois de despachar com o então presidente Lula, designou a mim e a um grupo de servidores fantásticos, com quem eu tive o prazer de trabalhar, a incumbência de efetuar a catalogação e a transferência serena daquele acervo. Para mim, era uma primeira missão. Meses ou semanas depois de eu chegar na Casa Civil da Presidência da República. E ela carinhosamente me disse uma coisa. Honre seu nome. Depois desse dia de uma transferência de sucesso desse acervo, outros desafios vieram com a própria elaboração, debate, aprovação da lei de acesso à informação. A garantia do acesso às pessoas a esses acervos todos. A criação de um projeto de lei, de um anteprojeto de lei, a sua submissão ao Congresso Nacional, a sua aprovação para a criação da Comissão Nacional da Verdade. E agora eu tenho o privilégio, a honra de estar aqui, por um acaso, vendo esse trabalho todo se consolidar. Eu espero poder chegar em casa e falar que eu tenho o maior orgulho de ter participado desse processo e ter honrado meu nome. A todos aqueles, essa é uma homenagem, acredito eu, hoje é um dia de homenagem a todos aqueles que tombaram e a todos aqueles que trabalharam na recuperação dessa história toda, a manutenção dela. E aí fica o registro a todos aqui que me antecederam ao ministro que me sucederá. Ao doutor Pedro Dallari, Paulo Sérgio Pinheiro, Rosa Cardoso, Maria Rita Kel, José Carlos Dias, José Paulo Cavalcante, o trabalho de Cláudio Fonteles, que também compôs a Comissão Nacional da Verdade, querido Gilson Dippe, que também participou e coordenou a comissão, André, parabéns pelo trabalho, pelo seu trabalho, por toda a equipe que compôs a Comissão Nacional da Verdade, Jaime, você e toda a equipe, Vivian, Maria Esperança, toda a equipe do Arquivo Nacional, todas as comissões estaduais, todos aqueles que de alguma forma colaboraram para esse trabalho fantástico. acho que isso é fruto, o fruto que temos aqui é história, é verdade, para que definitivamente não se esqueça e definitivamente não se repita. muito obrigado.